Bom dia a todos. Dando continuidade às investigações do caso de Olivença, na última sexta-feira o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil conseguiu prender o autor do fato. Foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra o autor. O autor foi encaminhado por questões de segurança à Central de Flagrantes, foi ouvido e as circunstâncias vão ser todas, todo o depoimento vai ser juntado à enquete policial. A partir daí estamos aguardando todos os laudos periciais, a fim de que, com a urgência que o caso requer, nós possamos concluir esse inquérito e encaminhar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público da comarca de Santana do Ipanema, a fim de que o autor seja processado e punido na forma da lei referente a esse fato lamentável ocorrido na cidade de Olivença.